Bom dia, amigos e amantes da natureza! Olha só que maravilha! Fala a verdade, se você plantou seu pé de milho e não está dando certo, plantou no vaso, plantou no seu quintal e não está dando certo, não está produzindo, olha só que maravilha que eu tenho aqui. Eu vou ensinar para vocês hoje a como fazer seu milho no vaso, mesmo na terra, produzir muito. Olha só que maravilha! É espetacular, esplêndido, olha só, show! Uma, duas, três, quatro espigas. Olha o tamanho dessas espigas, gente! Enorme, enorme, muito grande, olha só! Mais de dois palmos, dois palmos de milho, apenas uma espiga. E eu vou mostrar para vocês essa técnica agora, vamos lá, vamos lá, sem mais de alongas, vamos para o vídeo! Vamos lá, galerinha! Vamos aprender a fazer aqui, plantar o nosso pé de milho e fazer com que ele produza muito! Olha só que maravilha! Mostrando aqui, meus pimentões, olha! Olha como está, muito lindo, produzindo bastante, show de bola! E é no vaso, viu gente? No vaso! Vamos lá, vamos lá, olha aí, produção de tomates, muito lindo também, lindo! Tudo! Vamos lá, vamos voltar para o vídeo! Aqui é o seguinte, a gente vai fazer primeiro o plantio do milho, né? Olha, para plantar o milho, existe uma técnica também muito boa que eu costumo fazer para que ele possa nascer mais rápido, certo? Porque o milho costuma nascer depois dos quatro dias depois que é plantado, certo? O que é que eu faço? Eu pego o milho, certo? Pego três caroços de milho, para cada vaso ou para cada cova que for plantar, né? Cada lugarzinho que for botar no chão e boto dentro da água durante quatro horas, tá bom? Acabei de colocar, ó! Então, eu preciso deixar o milho dentro da água por quatro horas, tá bom? Depois de quatro horas, eu vou até o milho, certo? Aqui que está dentro da água, já tinha colocado, esse daqui já está faz quatro horas, certo? Aí eu vou pegar e vou tirar esse milho daqui, tá bom? E vou estar plantando ele. Posso plantar tanto dentro do vaso como no chão, não tem problema, certo? O segredo é a adubação. Aqui eu vou estar plantando dentro do saquinho só para estar mostrando vocês, tá bom? Então aqui eu vou pegar três sementes, três sementes, e vou colocar aqui dentro do saquinho, tá bom? Faz um buraquinho, pronto, plantei. Segredo. Agora vamos esperar cinco dias, cinco dias. Vamos regar, tá bom, pessoal? Aqui é a hora de regar, eu não estou com água aqui. Vou colocar um pouquinho dessa água. Pronto, reguei, certo? Vamos esperar cinco dias. Sempre que estiver seco, certo, gente? Quando a água secar, vocês vão colocando, vão regando novamente, tá bom? Depois de cinco dias, já vai começar a nascer, tá bom? Aí vocês esperam, em média, mais oito dias para tirar do saquinho, tá bom, pessoal? Oito a dez dias, que é quando ele já está mais durinho, está maior, e é melhor de tirar para fazer o plantio no vaso ou na terra. Só lembrando que não precisa, necessariamente, plantar direto no saquinho, não. Pode plantar direto no vaso ou no chão, tá bom, pessoal? Então, depois de dez dias, o seu pé de milho vai estar desse jeito aqui, olha só. Já vai estar lindo. Muito bonito, olha só, certo? Depois de dez dias, como está lindo, bem verdinho, certo? Ou seja, vai nascer três pés de milho, certo? Você vai ver quantos pés de milho você quer plantar. Você pode deixar apenas um, que eu deixei aqui, ou pode também deixar dois ou três, tá bom? Mas eu indico que deixe só um, porque o vaso é um pouco pequeno, né? A não ser que seja um vaso grande, certo? E acho que um pé de milho é ideal até para produzir mais, tá bom, pessoal? Então, depois de que ele já estiver desse tamanho aqui, aí vocês vão plantar na terra. Agora vem o segredo. Qual é o segredo do pé de milho produzir bastante? Está aqui o segredo, gente. Olha só, é isso aqui. Esterco de ovelha, pessoal. O esterco de ovelha, né, que é rico de nitrogênio, né? Ele é muito bom. Ele realmente fez meu milho explodir de tanto milho. Já mostrei para vocês, tá bom? Então, gente, qual a forma de utilizar? Quando você for plantar, você coloque mais ou menos meio litro de esterco de ovelha na hora que você for plantar, tá bom? No chão. Depois que você passar um mês, já que ele já está bem grandinho, porque ele produz, ele está na hora certa de colher, maduro com quatro meses. Entre três meses e meio, quatro meses. Então, quando for no fim do primeiro mês, você coloca mais um pouco de adubo, tá ok? Certo? Então, não precisa mais. São apenas duas adubações durante o ciclo. E seu milho vai explodir de tanto milho, assim como o meu explodiu de tanto milho. Tá ok, pessoal? Então, é isso. Técnica facinha. Seu milho vai produzir muito e nós vamos ficar muito felizes. Vamos dar uma olhada no pé de milho novamente? Olha só. Esse é o pé de milho que explodiu de tanto milho. Maravilhoso. Excelente. E lindo demais, né, pessoal? Bonito de se ver. Coisas que a gente não vê todos os dias. Vou mostrar para vocês outro pé de milho que eu tenho aqui. Olha só, pessoal. Esse aqui é outro pé de milho que eu tenho aqui. Só que ele aqui é um pé de milho daqueles pequenininhos, certo? Ele não cresce muito. Ele está apenas com dois meses e já está produzindo, olha. Está dando apenas uma espiga. Mas é porque realmente esse tipo de milho aqui, ele dá mais rápido e dá apenas uma ou duas espigas. Então, ok, pessoal? Muito show, muito bonito. Excelente, pessoal. Estamos juntos. Segue a gente no canal, certo? Manda esse vídeo para outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Venham fazer parte dessa comunidade porque sozinhos não somos ninguém. E nunca esqueçam, pessoal. Estamos juntos. E orgânicos é bem melhor. Fui! Fui! Fui!